Os melhores tubos e conexões, a Manco, a marca que mais cresce no Brasil. Vamos para 3 minutos do primeiro tempo, torcedor brasileiro, Santa Cruz 0, Betim também 0. Trabalha o Betim, recolhe pela meia-direita a equipe mineira, vai embora para o ataque, a bola para o Rodrigo. Rodrigo desarmado, retomou a posse de bola, a equipe tricolor trabalhando na sua intermediária, Everton Heleno. Um bolão na esquerda, entregou para a Siloé, cruzou na entrada da pequena área, falhou a defesa, a bola está viva. Cortou o Everton, ainda tem a chance do arremate, rolou, grande bola na cara do gol, Dedé vai bater, desarmado, afasta a defesa do Betim. A bola cai na meia-direita para Raul, Raul entregou um bolão para o André Dias, recolheu o André na entrada da área, vai bater, perdeu o tempo da bola, afasta a defesa do Betim. Corta para a linha de lado, Denilson, é a remeção manual para o time perdão, o Cano cobrar, já cobrado por Raul, Raul para o André Dias, André Dias domina na entrada da grande área, vai entrar na área, rolou para a Siloé de Calcaiara, André Dias, ali o boleiro, defendeu! A bola solta na ponta direita para a equipe do Betim, trabalhando pelo lado direito do campo, bola empurrada, falhou o zagueiro, saiu na cara do gol, Marinho, ele tentou a finta, perdeu o ângulo, Thiago Cardoso! A bola, ouviu isso! Apanha a bola aqui pelo lado direito, atirou na pequena área, cabeçada, passa a direita do gol pela linha de fundo, bóris! Parou a defesa do Betim, querendo o impedimento do André Dias, não aconteceu! Na segunda trave, ele cabeçou o reto! Lá vem o Betim, bola sacudida na esquerda para o Marinho, tem dois na cobertura, o arremate, Thiago Cardoso pegou! Bola rasteira, queimando a grama, esse Marinho dá um trabalho, Silvério! Perigosíssimo, da esquerda... Ataca o Santa Cruz, Sandro Manoel na intermediária, desestilhou-se no marcador, lançou um bolão, André Dias, escapou na linha de fundo, bateu! A rede, pelo lado de fora, quem estava do lado oposto, viu a rede balançar, mas a bola foi por fora, bóris! O Haroldo, se ele dá mais cruzado, a bola entra, viu? Ele deu uma porrada de pé esquerdo, a bola bateu na parede da rede, pelo lado de fora, balançou! Tanto é que o goleiro pulou e falou, deixa eu respirar aqui, que não está mole não! Aqui, Pernambuco em primeiro lugar! Quer comprar um carro novo ou seminovo com a maior comodidade? Então ligue! Desilhar pro grid, espera um pouco, deixa curta demais pra Oziel, conseguiu tocar, tocou na ponta direita, é o time do Santa Cruz no ataque, grande piada no fundo do campo, vem levantamento, esperou, atenção na pequena área! Milagre do goleiro Felipe, incrível! Incrível defesa, escandeia o Silvério! Milagre do goleiro Felipe, jogada pela direita, Oziel com o Raul, o cruzamento tá ali de pequena área, na cara do gol, André bateu, o Felipe tirou... Marion foi na linha de fundo, dois a marcar, dobrou a marcação, perdeu o ângulo, está preso na linha de fundo, ganha o lance! O time do Santa Cruz fica com a bola dominada, Sandro Manuel joga, joga errado! A hora da tranquilidade que vai embora, bola no pé, municiou o ataque do Betinho, o Wesley por dentro na entrada da área, e o chute pela linha de fundo, Rodrigo! Tiro de meta, Boris! Vem buscar o Marion, se enroscou, conseguiu escapar, é o Wesley, bateu! Tiago Cardoso, salva o Santa Cruz! Espalma pra linha de fundo, um foguete na entrada da grande área! Olha, o Wesley, ele bateu bem cruzado, o Tiago Cardoso cresce, e agora todo mundo do banco chamando atenção, para! Interrubou o Wesley, é na quina da grande área, ataque pela direita do Betinho! Tá caído o Siloé! Aqui em Pernambuco, em primeiro lugar! A esquerda do ataque do Santa! Esse juiz só dá cartão no último caso, ele talvez se orgulhe de ser um árbitro que não sai distribuindo cartões, agora, o lance merecia cartão! Falta na meia esquerda, na intermediária ofensiva, para a equipe do Santa Cruz bater, tomando posição para fazer a cobrança, Raul! Uma nação inteira esperando esta vaga na Série B, torcedor brasileiro! Doze minutos de futebol, segundo tempo no jogo, o Santa Cruz zero, Betinho também zero, lance ensaiado, o tiro tá na cara do gol! 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 Gol pra subir! Gol pra subir! Gol pra subir! André Dias, o clube esquerdo! André Dias! Mais de 60 mil vozes! Milhares e milhares de corações! Uma explosão no estádio de todos os jogadores! Deze minutos de futebol, segundo tempo de jogo, André Dias! Coloca os seteiros mais perto da... Caça-Rata agora, pra tumultuar a defesa do Betinho! Aqui em Pernambuco, em primeiro lugar! A noite, quando não tem futebol, fique na companhia agradável de Eden Pereira, aqui na JC News FM 90.3, Pernambuco em primeiro lugar! Câmbio no Santa Cruz! Daqui a pouquinho, lá vem falta, gol do Betinho! Gol do Betinho na cobrança da falta! Max e cabeça! Gol! Do Betinho! 20 minutos do segundo tempo, na cobrança da falta, cabeçada certeira no meio do gol, Thiago Cardoso não viu nada, Max empata o jogo no Arruda! Santa Cruz, um Betinho também, um! Não tem mais pênalti, o Betinho vai jogar por uma bola e o Santa Cruz joga pelo empate! Bola, facilitou para o goleiro Felipe, lá vai o Betinho! Aí o Betinho perigosamente, a bola pra Wesley na entrada da grande área, o time do Santa Cruz se defende, dá o toque, corta parcialmente, voltou pra Wesley! Nossa Senhora, raspa o poste esquerdo, o chute do Wesley! Minha Nossa Senhora, Boris! Vamos lá, nossa, tirando em círculo, é um negócio terrível, vem bola na entrada da área pra Tássio, o Tássio tentou girar, cortou, bateu, Thiago Cardoso, milagre! Thiago Cardoso! Minha Nossa Senhora, Boris! Tem torcedor na cri bancada que não vai aguentar esse tipo de lance até o fim, Boris! O atendimento médico, que o Martirelli informou os números exatamente, o Tássio tentou o ângulo esquerdo do goleiro Thiago Cardoso, que operou um milagre, que defesaço! O Lucho Santa! Vem Santa Cruz, boa bola na ponta direita, recolheu, o Ozeal preparou o levantamento, vai cruzar, cruzou! Falhou o goleiro, o Cazarrato! Gol! O gol da Série B! Cazarrato! Cazarrato! Flávio Cazarrato! Coloca o Santa Cruz na Série B! Tricolor! 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 Predestinado! Predestinado! A CIDADE NO BRASIL